Olá, meu nome é Camartinho, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos à próxima canção sugerida pelo Quintino Ferreira, outro jovem para conheceres, com uma voz estrondosa João Leote, loucura, sou do fado, semifinal da The Voice Portugal, então, bora assistir João Leote, se inscreve! Sou do fado, como sei, vivo um poema cantado, de um fado que eu inventei a falar Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorei, chorei, poetas do meu país Troncos da mesma raiz da vida que nos juntou E se vocês não estivessem ao meu lado Então não havia fé Nem fadistas como eu sou Esta voz, tão tolerida É culpa de todos vós, poetas da minha vida É loucura, ouço dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorei, 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 poetas do meu país Troncos da mesma raiz da vida que nos juntou E se você não estivesse ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Maravilhoso! E além de tudo é bonito Nem precisava Com um talento desse Perfeito, perfeito Voz A música eu já tinha escutado, obviamente Porque vocês já tinham me mandado Mas com outro intérprete Mas eu amei essa versão Fiquei emocionadíssima Quase chorei e arrepiadíssima Tá? Muito obrigada pela sugestão Amei, amei muito! E eu espero que vocês também tenham gostado Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo! Beijo!